E aí rapaziada, vamos dar uma voltinha nesse carro aí até o Vila Matilde, parte final da carreata de Natal, bora lá! Saindo aqui do Ibirapuera, como destino Vila Matilde, estamos aqui a bordo do carro 772 da Imperador. Não tivemos a sorte de pegar outros carros a não ser Metrópole. É, porque eu queria ter pegado o Via Sudeste, mas joga a gente pra cá, né? Bonitão, né? Já tava topa. No ano passado eu tava... eu peguei Samba Iba e Express no ano passado. Não, mas os caras cobraram a ideia, mas o que eu quero que veja, tem que estar melhor. É, é. O que eu devo que dá no passado vocês podiam escolher qualquer um. Tá, é pra... Fih, ó, é assim, os caras... o bagulho balançado, essa é a verdade. Ano passado tava bem melhor, te falar a verdade. Porque ano passado você podia escolher qualquer um. Tinha fila pra cá não, você queria ir nesse... Brigadeiro dos Antônio. E aí, o Marcelão, você já viu aqui no ano passado, né? Ano passado? Acho que não. Ano passado não tive tempo. Ah, tá. Aí, ano passado eu tava com o quê? E eu lembro que era assim. Eu lembro que você podia escolher qualquer um. Você que iria em um da Express, você ia. Você ficava na fila esperando. Você que iria na Samba Iba, tinha uma fila que você esperava. Era uma fila pra cada. Pra cada cabo. Aí hoje não, hoje é aleatório. Faz o que era igual que era antes, porque... Que quando era antes era bem melhor, meu. Essa mania te deu o número do busão, né? Dessas aí você conhece. Ah, eu tenho essa mania te deu o número do busão e ainda leio o Alfa. Esse é o meu único defeito. É. Mais um defeito que eu tenho. Eu leio sempre o número do busão e tô de Samba. Tu pega o 20 e 34 aí, ó. Esse carro era da E-Carvalho, né? Só que ele foi passado, a gente passava pra Brás. Junto com as linhas 23-63. É... Pra operar na 23-63. Chega a ser estranho. Na verdade, eu já me acostumei com esse carro aí nessa unidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu já cheguei a... O quê? Já que eu tô jogando... Não sei se eu fosse aí a Javante Staff. Simulador de onde eu tô jogando? Ah, qual que é? Bus Simulator. Bus... Proton Bus? O Proton Bus é no computador. Mas o Bus Simulator é do PS4. Ah, tá. Tô jogando Proton... Eu jogo Proton Bus Simulator Urbano. VBSU. Ah, tá. Tem meu celular agora que eu tô mostrando. Só ela. É... É... Eu jogo no celular depois que eu fiz que nem tentei reinstalar no canal. Ah... Compartil... Não tem mais compartilhamento. Ah... Ai... Pois é, né, cara. Problema. Viu? Vai ser logo ali na esquina, ó. Ok. Aqui, ó. O canal final tá vermelho. É bem assim nessa parada. Ah... Na Samba Iba, cara? A gente vê aquela decoração eu achei meio estranho, né? É... Toda preta. A gente vai esconder o ar aqui lá. Não, então tá quebrado? Não é possível. Ó, o ar aqui ele é trancado. Não tem acesso ao ar. Afinal, tá meio tirado em vestido. Aí, filho. Tá meio acondicionado, mas... Ó, vou te falar. Esse aí na Metrópole melhorou muito a decoração. Ano passado. Melhorou os carros. É, os carros. É, a decoração tá melhor. Que era ano passado. Meu Deus do céu. Só colocaram um LED na janela... Na janela traseira... Na tampa da frente aqui, ó. Nessa tampinha que tem aqui na frente. E na janela e um papai normal feio. Um monte de papel em volta. É, que ele apaga. Aí, aqui, tiraram um pouco os papéis e colocaram mais LED. Então, você vê, né, rapaziada? A decoração da Metrópole. Aqui. A melhorada que ela deu. Eu então. Música Eeeeeeeeee Seguindo aqui na Brigadeiro Rapaziada, esse trajeto aqui não tem tanta explicação, não é tão complicado desse jeito Entendeu? Então a gente tá... Não tem tanto problema em tempo de trajeto Olha o Mondegão, olha Raridade, raridade Quer dizer, nem tem mais, não tem mais Não tem mais É, mas o Brasil é a única, né? Porque lá tem as versão 2014 Aê, melhorou Eu acho que a minha cidade também já tinha aqui Já, eu não sei Deve ter de carro, porque eu não vi nenhum A gente só vê que não tem mais nenhum É Só que a minha cidade já tô vendo de um telão agora Pois é Eu entrei nos carros da via cidade e os carros lá por dentro é bonitão, fi É bem que os caras podiam fazer Eu espero que ano que vem a metrópole ela decore por dentro também, cara Fica bom Não precisa botar muita coisa Só bota umas plumas Uns negócios peludos, sabe? Aqueles negócios peludos aqui Ah, os enfeites É, os enfeites Bota os enfeites Entendeu? Não é muita coisa Não custa nada O que me faz entrar no Brasil? O que? Antes que eu tava no Brasil Passei Eu tava no Paquins Por aquele tempo Olha o que acontece Eu quis Uma decoração da Transpersa Que me tinha uma tensão, né? A minha... Tem uns ossinhos de... Os ossinhos lá Um Os ossinhos colar Cadê uns roupos peitados com o nosso vermelho Rapaz, um pouquinho Então, pô Que outra? Da metrópole também Da Sambaíba no ano passado Eu lembro que os caras até querem Tirar até uns bancos De um ônibus pra colocar a decoração no lugar Esse ano eu não entendi nada Porque os caras só fizeram uma decoração dark Sem intuição, sem nada Lógico, comparado ao ano passado Porque essa decoração eu gostei Sinceramente, cara Eu espero que ano que vem melhorem Que as empresas melhorem Que fique tudo melhor Que eles peguem as ideias Porque sinceramente, cara Não é muito difícil fazer uma decoração Igual essa aqui, cara Não é muito difícil você pegar as ideias das empresas E reproduzir, entendeu? Ou seja, fica o recado pra metrópole Se estiver assistindo esse vídeo Já fica o recado aí Já vai passando O nóis é assim, né? Estamos descendo a rua da Batibuela Chegando perto do 37 E no viaduto da próxima Rádio Auleste Exatamente E da Rádio Auleste é só seguir e acabou Não é tão complicado Eu lembro que ano passado Esse bar aqui Exatamente esse bar aqui Tava cheio de gente A gente tava no 707 da Express Aí a gente ficou A gente foi buzinando Tudo louco lá Ô cachoeira, tudo bom, cara? Eu já... Eu já... Eu já estou comendo 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 Agora baixou É 28 Eu já cheguei a gravar um vídeo Depois eu vou gravar no YouTube E eu vou mandar um vídeo pra você, tá? Me depraço, cara? Aqui, 20, 34 O negócio que eu acho engraçado É que se não pode mexer ali no negócio Mas quem pode mexer não faz nada Aí é complicado, né? É um bagulho que é engraçado Foi aqui nessa unidade, inclusive Aqui no Imperador Que o cara Na 2530F É na F Tu lembra desse dia? Ah É porque apareceu no jornal, né? E foi aqui também Onde você trabalha? Entramos na Rádio Oeste Agora vamos passar por mais um viaduto Eu já tinha passado por outro viaduto Não gravei ele completo Mas já tínhamos passados Agora vamos passar por mais outro aqui O rapaz é que essa carriata Não é muito diferente da outra A decoração dos carros Estão muito Estão diferenciadas Mas hoje ainda vejo Eu ainda prevejo algumas mudanças Que eu vou falar em um vídeo Em um vídeo mais pra frente Mas aqui eu ia falar da decoração Eu quero aplaudir as empresas Samba Iba Que mesmo Uma decoração meio sem sentido Segue aí no ramo de primeiro lugar Porque ficou muito bom Em segundo eu colocaria Eu acho que a Santa Brígida Porque a Santa Brígida Meu Deus do céu Que preço espetacular Em terceiro eu colocaria a Mobi Porque a Mobi tá com bastante criatividade Segundo a decoração que eles fez Que eles colocaram É... 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 É bem feitinho É bem um atleta do Brasil mesmo Aí em quarto eu colocaria Campo Belo E em quinto talvez a Gattuza Ou uma... Uma Gattuza ou outra empresa Então... É a Bessudest A Bessudest colocaria em quinto E em sexto a Gattuza Caraca, olha os caras ali De 2009 Ah não A Milene 3 Nossa, aí eu ia falar Então rapaziada Fica aí minha avaliação Deixa a sua Né? Olha como funciona aqui ó O funcionamento da LED Vem por esse pisca-pisca aqui ó Tá vendo? Ó O motorista que tá lá Vai piscando Tá vendo? Vai funcionando assim Porque essa LED Ela reconhece Uma geração de energia Que vem Do farol do ônibus Ano passado era assim e tal Todas as empresas são assim Né? Porque é um bagulho muito da hora Muito tecnológico Tá tendo bastante barulho no ônibus Mas É... Não saltem tá? Porque a gente tá aqui No... No carro aqui Né? E a gente tá aqui comentando com vocês aqui A nossa experiência aqui Pra vocês Tá bom? E se reparei que em 2024 Vai ter muito conteúdo Você viu que a Sambaíba vai Lançar a Milena 5 articulado? Articulado? Não Articulado de 28 metros Nem reparei É que... Eu vou... Eu não sei se eu... Se tiver o link Manda o link por aí Eu mando foto Mas tá lá na garagem Tá lá na Caio Mandaram foto do carro da Sambaíba articulado É desse aí que tem na... Esse aí igual aqui? É de... Articulado Ok Milena 5 articulado Normal Dezoito metros Entendeu? Vai sair mais elétricos ano que vem Entendeu? Ou seja, rapaziada Muito like Muito... Muito engajamento Muito... Muitos inscritos aqui pra gente Porque vai ter muito conteúdo ano que vem Um trajeto aqui Que passa Aqui pelas estações Metrô Belém-Bressa Bressa a gente já passou A gente já passou pela Belém Se não me engano Pueira Por em... Por incrível que pareça Eu não encontrei o Milena 4 articulado Até Sambaíba Porque tem o Milena 4 articulado Eu não encontrei Eu só vi um monte de Milena 5 Aqui Passando pela estação Do Belém Aqui é a estação Que como eu disse No outro vídeo De várias integrações E de várias De várias linhas Que aqui passam Que passam aqui na Adial Passam pela estação Do Metrô Belém Praticamente todas Praticamente todas Chegando agora aqui no Metrô Tato Pé Rapaziada Chegar aqui no Metrô Tato Pé Eu vou... Eu não vou gravar muito o trajeto Até lá Vou gravar só quando estiver passando perto da estação de metrô Beleza? Pô, a Quinta do Apé Sempre tem um show, né? Sempre tem iluminação também Pra caramba Sempre tem muita iluminação Seguimos aqui o trajeto Agora Vamos passar aqui pelo Metrô Tato Pé Mas logo o seguinte Metrô Tato Pé Já está em uma cena É isso mesmo Não funciona É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Dê-kei É isso mesmo Que isso É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Eu acho que você vai ver A gente ia nele, só que teve uns problemas ali, a gente acabou tendo que vir pra esse. A gente iria nele, mas a gente veio pra esse aqui, devido a alguns problemas. É da hora esse evento, já é a segunda vez, eu vim ano passado e tô iniciando de novo. Só que no ano passado, eu não sei se era diferente e tal, mas eu, no ano passado você podia escolher, mas você queria ir. Aí, é, por isso que parece que quer ser livrado com esse salário. É. Porra. Você é louco, olha lá rapaziada, 578. Acho que é pelo terceiro ano consecutivo que ele tá decorado. Terceiro ano consecutivo. E assim, no ano passado, eu acho que tem que voltar a ser o que era antes, cara. Porque no ano passado eu fui no Sambaíba, que tava atendendo aqui. E depois eu fui no... Na volta eu fui no Express. Todos os ambientais, os ambientais, eu vou falar real pra você, a ambiental, a decoração. A decoração da metrópole tá melhor que essa. Aqui, a única coisa que tá melhor é porque tá com outras cores. Só por isso. E essa estrelinha aí, os detalhes aí, só isso. E de resto, muito... Muito bom planejada. A da metrópole tá melhor, por alguns detalhes. A ambiental fica melhor, tipo... Como é que eu posso dizer? A ambiental, ela tá melhor, mas só por ter mais cores. E certos detalhes. Que de resto, a metrópole é melhor. Bem mais detalhada, muito mais... Muito bem mais feita. Entendeu? Só faltou uma decoração aqui dentro. Se tivesse, meu... Esse é um espetáculo. Já é isso. Já vamos chegando. Os dramatícios daqui a pouco a gente tá chegando. E, rapaziada... O trajeto desse aqui é muito legal, tá? E o que vocês fazem, como eu vou postar esse vídeo aqui, já vai ter passado a carregada. Então, o papo segundo que vem, agenda um dia e venha pra cá. É muito legal. É muito legal. Você... Você vê... Você vende os vários pontos que você tem, a sensibilidade. Se você deseja receber a sensibilidade, se você deseja um assunto... Independente de onde você estiver em São Paulo. Você pode vir aqui. Entendeu? E... E assim, caso você não seja de São Paulo, não tem problema. Você pode vir também. Dependendo... Seu compromisso, entendeu? Você vem aqui também, que é muito bom com isso aqui. Você vai pra Ibirapuera, que é um ponto... Que é um ponto turístico aqui de... De quem vai pra... Ibirapuera. Entendeu? Olha lá, galera. Aqui, ó. 407P. O meu momento achei que era o N5, foi descolado, o N880. Então, mas não é nada. Porque ele tava usando a 407P, então, um bafo lá. Na N8C. E uma coisa que é assim, é... O legal é que você vai no ponto turístico, que é muito... Um ponto turístico que tem muito conhecimento, um ponto turístico que é muito bem atendido no Natal. Com acessibilidade, venha, venha que você vai se divertir muito, entendeu? É assim, é que eu recomendo muito que você venha aqui, muito bom. Estamos chegando aqui. Obrigado. Pra finalizar esse vídeo aqui, eu quero que o meu nome aqui, vocês já vão se infelizar o Natal, né? Feliz Natal pra vocês, a família, os colegas, os anelos. E vocês têm, vocês têm, vocês têm, vocês têm o Júlio de 2024, vocês têm o 2024, de alegria, de muita festividade, e um Feliz Ano Novo, em 2024, abençoado, que você tenha uma vida abençoada, tá? O canal Mobibuíde, cara, ele vai ter muita novidade ano que vem, então, se prepare, tá? 2024 vai ser repleto de novidades, tá bom? Aqui, ó, vai dar palma aqui, porque estamos encerrando. O canal Mobibuíde, já chegamos aqui, ó, já chegamos aqui no Vila Matilde, entendeu? E aí, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, entendeu? Não esquece de se inscrever nas redes sociais, que vai ter muita foto daqui da carreira de Natal, tá bom? Um Feliz Natal, mesmo, próximo ano novo, pra vocês e sua família, beleza? E é isso, junto é nóis, então, rapaziada, é nóis, forte abraço. Beleza? Já estamos aqui, chegando no Vila Matilde, beleza, rapaziada? Como já vinha dito, né? Que vocês tenham um Feliz Natal e um próspero ano novo. 2024 seja abençoado de conquistas, de alegrias, de muitas glórias, entendeu? Que Deus abençoe vocês. E foi esse, a carreata de Natal 2023, com o Mob Luíde. Tamo junto sempre, que é nóis. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau.